Fernanda Batistella, você conseguiu uma imagem de câmera de segurança que mostra o flagrante do acidente envolvendo esse veículo que vinha sendo perseguido pela polícia, é isso? É isso mesmo, Nader. Nós conseguimos uma câmera de segurança, vamos exibir em primeira mão, que mostra o exato momento da batida em que esse carro colidiu contra a fachada dessa empresa aqui em Sarandi. Nós estamos no local, é possível ver que o veículo está destruído. O condutor é um homem de 35 anos, foi socorrido e encaminhado ao hospital universitário. A gente acompanhou os primeiros socorros aqui e de acordo com a equipe de socorrista, o estado de saúde é considerado grave. Esse rapaz então que saiu de Marechal Cândido Rondon, seguia até Londrina, encontrou uma viatura da PRF, fugiu da abordagem e na fuga acabou se envolvendo neste acidente, ficou ferido e foi levado ao hospital. Em conversa com a polícia rodoviária federal, fomos informados de que foram várias tentativas de abordagem, sinais luminosos, sonoros, mas esse homem não obedeceu. Ele é natural de um arama, pegou a carga em Marechal Cândido Rondon e pretendia entregar em Londrina. Para esse serviço, receberia 5 mil reais. A imagem da câmera de segurança é forte, mostra o exato momento da batida. É possível ver o impacto dessa batida, o veículo chega a levantar, Nader. Então esse carro está aqui destruído, a frente completamente destruída. A gente continua no local acompanhando essa ocorrência e o rapaz acabou de sair daqui na ambulância, um homem de 35 anos e foi levado ao hospital universitário. A primeira informação que recebemos é de que ele sofreu uma fratura de fêmur. Ele foi levado ao hospital então sob escolta da polícia, recebeu voz de prisão aqui no local e os agentes da PRF acompanharam a ambulância e acompanham todo o atendimento no setor de emergência do HU, deste homem de 35 anos que levava este carro carregado com maconha. Vou mostrar aqui o porta-malas que está abarrotado. Aproximadamente, de acordo com a polícia, meia tonelada de maconha. Inclusive o veículo, após checagem documental aqui, a polícia descobriu que se trata de um carro roubado. Então ele estava com o carro roubado, carregado de droga, fugiu da polícia e acabou se movendo neste acidente aqui em Sarandi. Na marginal, bem ao lado da BR-376. Neste momento, a polícia militar está aqui no local, provavelmente vão auxiliar neste veículo que vai ser guinchado, vai ser retirado daqui. E o homem foi levado ao hospital universitário sob escolta da polícia rodoviária federal. E aí, vem o que eu falo diariamente aqui. O cara coloca a vida de outros em risco, transporta drogas, está com o carro roubado e podia ter matado um pai de família, uma mãe. Se envolve em um acidente e agora vai para onde? Para um hospital público. Entrou pela emergência, vai precisar passar por uma cirurgia e vai passar na frente do seu João, da dona Maria, do seu Pedro, do Renato, do Ricardo, do José, do João. De todos aqueles que pagaram impostos e que dependem do SUS para sobreviver. Mas o bandido, não. O bandido, ele vai ter prioridade, vai ser operado, vai receber todo o cuidado necessário, pago por você. Quando eu digo que o SUS deve ser para quem paga impostos e não para criminosos, é exatamente isso aí que eu falo. Quando que nós vamos ter um representante político que vai ter coragem de aplicar uma lei onde o bandido, o criminoso que se envolver em acidente ou que provocar um acidente ao qual ele necessite do atendimento do SUS, ele pague por esse atendimento, que ele venha a ser cobrado. Ah, Nader, mas o bandido, ele paga imposto. Paga com o quê? Ah, gasolina que ele paga. Não, gente, pelo amor de Deus, nós estamos falando de um trabalhador que deduz ali, ó, do contra-cheque dele, metade do salário, dos 30 dias, 20 dias só que ele recebe, 10 é para pagar impostos. É isso que eu estou falando. Não isso aí. A gente precisa mudar as nossas leis para que o sistema único de saúde seja único realmente para nós, trabalhadores, não para bandido. Não é certo agora ele dar a entrada no hospital universitário e passar na frente de gente que está um mês internado lá, esperando por uma cirurgia. Quantas pessoas você conhece que nesse momento estão aguardando no leito de uma cama, uma cirurgia, uma autorização para fazer uma cirurgia no fêmur, na perna. Agora o bandido vai passar na frente de todo mundo. A gente precisa mudar, né? A gente só vai criar coragem para mudar esse país a partir do momento que nós mudarmos no momento da eleição. E agora no mês que vem tem eleição. Que tal a gente começar pelo nosso quintal? A gente começa limpando o nosso quintal, depois a gente limpa a nossa rua e parte para limpar a nossa cidade. É assim que se começa. A gente tem que começar de algum ponto. E chegou a hora de fazer um limpa na Câmara, depois a gente faz um limpa na Assembleia do Estado, depois a gente faz um limpa na Câmara. É assim, o povo se unindo para mudarmos. Caso contrário, a gente vai continuar sofrendo. E se deparando com isso, onde bandido passa na frente do cidadão de bem até na hora de morrer.